E agora nós vamos falar sobre a greve dos municipários aqui em Porto Alegre. Após uma assembleia, o Simpa anunciou a suspensão temporária da manifestação, mas a categoria alerta a paralisação pode ser retomada caso as propostas dos municipários não sejam aceitas pela Prefeitura. Os municipários avisam que não irão aceitar que os vereadores de Porto Alegre aprovem os projetos do prefeito Marquesan, retirando direitos da categoria. O Simpa reclama das dificuldades em manter um diálogo e debater as propostas por parte da administração pública da capital. O sindicato alerta que a greve foi suspensa, mas que a paralisação pode ser retomada caso a categoria seja prejudicada pelas novas decisões da Prefeitura de Porto Alegre. E aí